Santa Catarina, aqui, um deserto, a galinha aqui Renatinho nunca andou no deserto, um deserto aqui da lagoa da concessão para a praia de Joaquina. É mais ou menos dois quilômetros, eu aqui, e é deserto mesmo, eu aqui, desfrutando mais dessa oportunidade, agora diga que Renatinho nunca andou no deserto, aí eu vou mostrar, é distante pela areia, é pesada, vou seguir aqui a frente, são aproximadamente quase três quilômetros de deserto, só vai quem tem feito para passear no deserto, e é deserto, montanha de um lado, montanha do outro, e aqui os pessoal de vez em quando vem aqui, eu vim aqui conhecer essa área, mas uma área que eu estou conhecendo aqui, de Santa Catarina, Lagoa da Concessão, Praia da Joaquina, são tantas praias que a gente vai até esquecendo os nomes, Praia da Daniela, Jurerê, são muitas praias, cada uma mais bonita do que a outra, e aqui eu vou encarar esse deserto aqui, aquela trilha lá na frente, E eu aqui, seguindo, em direção a Praia da Joaquina, e mais tarde eu vou tirar as fotos, mas eu vou fazer outra filmagem, ela vai ser a máquina descarregada, semana passada, ela me puxou na mão, mas, certa vez não, até aqui, ela está batendo certo, eu gosto de deixar as imagens, quer ver se a gente olhe assim, esse que a gente tinha, mas é imenso, é muita areia, é um areal, e aqui eu vou parar um pouco, essa imagem lá na frente eu faço outra, então, eu vou parar um pouco ainda, agora eu vou parar um pouquinho e depois eu vou começar, então, O que é isso?